E vamos ter então o início da partida, vai saindo a jogar a equipa do Maranhense. Sem ângulo o jovem jogador do Tigres. E agora ali com uma falta de Pablito González. Quinta falta de equipa para o Maranhense. Esticada e o gol! Pega o Tigre! Ficaram a arrematar e defesa de Igor Alves. Muito bem. Muito esticado. Consegue ainda segurar ali o que é que é junto à tabela final. Já aqui com o Paulo Dias. Paulinho. Diogo David. Ali para o corredor central com espaço. Diogo esticado e o gol! Para o Tigres! Alves contra-ataque para o Tigres. O remate ali da Hernani. A bola bateu no stick da Luiseva. Podia ter enganado o Marcaspar. David Costa. O passo ali para o remate da Luiseva e o golo. Golo para a equipa do Maranhense. Costa de novo. Muito em jogo. Camisola 7 esta noite aqui em Almeida. E agora com o remate para o 2 a 2. Golo do Maranhense. Não foi bem o remate. Mas foi um passo com força a pedir um desvio. Agora aqui o remate e o golo! Golo do Tigre! Na guarda a indicação o jogador do Tigres. Aí está Miguel Feio. Vai para a finta. A procurar ali finalização. Do Maranhense. Vai chegando a equipa do Maranhense ali com o Arnaez. E o golo. Golo de Matias Arnaez. Jogador do Tigres concedida. Vai então para a finta João Maló. Picadinho aí. Muito bem. Marco procurava servir ali Diogo David. A bola passou por Marcaspar e quase que desviava o jovem jogador do Tigres. Agora Nicarmano. Remate para o golo! Golo do Maranhense. Também bate em rola. Bernardino. Paulinho. Miguel Feio. Ali para o corredor central. Cicada e o golo do Tigres! Vamos então para os 3 minutos e 12 finais com tudo ainda por decidir aqui em Almeirim. Golo importante. Este do jogador vem jogador do Tigres. Vai para o contra-ataque. Ali que é que é o golo! Do Tigres! Mas optou por segurar a bola. E só se houve bola, bola, bola. É aquilo que vai gritando André Luiz aos seus jogadores. 5 segundos para a final do ataque. Paulinho. Cicada e o golo! Mas não! Ali Rui Torres a considerar com toque ou para ti, mas parece que é o mesmo golo! Livro direto para Bernardino. Recebe a autorização. Vai para a baliza Bernardino. Vai para a finta. Ali remate o golo! Do Tigres! Filipe Bernardino! Não falhou ali o Livro direto. E com este golo o Tigres resolve. Ali a passar por Nicarmona. Vai segurando Paulinho. Paulinho. E final da partida. Aqui no pavilhão municipal. Alfredo Dento Colado. E aí